Preparando a sobremesa no programa, falar nisso é pegar aqui no congelador, eu botei no congelador tá gente, que é pra ir mais rápido, pra gente finalizar logo pra vocês, mas você já sabe que pode deixar dentro do refrigerador, só que daí você vai deixar por 8 horas né, eu aconselho você preparar num dia para servir no outro dia que vai dar tempo gelar, gelar com tranquilidade, você não vai ter estresse tá? E o resultado final, atenção, deixa eu soltar aqui que a gente passou, lembra que a gente passou um pouquinho de manteiga untando a lateral né, que é pra facilitar na hora em que for desenformar, olha que perdição, olha isso aqui gente, nossa, olha esse creminho como fica maravilhoso, Simplesmente uma delícia, experimente e não esqueça, mantenha sempre bem gelado, tá? Pra que você possa ter sempre o melhor dessa sobremesa, programa de hoje vai ficando por aqui, a você beijo no coração e até o próximo programa, tchau tchau Tchau